Olá, relações comerciais, denúncias de espionagem dos Estados Unidos e incorporação de novos países ao Mercosul. Esses são alguns dos temas da reunião de cúpula dos países do bloco, que começa daqui a pouco em Montevidéu, no Uruguai. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff na viagem, conversou com jornalistas sobre a cúpula. Nós conversamos sobre o Paraguai, sobre a questão da espionagem, do avião do presidente Evo Morales, da concessão de asilo. Também formas de atribuir maior fluidez ao comércio intrazona no Mercosul. O processo de plena incorporação da Venezuela, de incorporação da Bolívia e também um pouco sobre as negociações Mercosul-União Europeia e o andamento delas. Em seguida tivemos a reunião entre os Estados-partes e vocês terão acompanhado que houve a apresentação do relatório da presidência pro Tempore, com a ênfase, por exemplo, na agenda social. Acho que um dos êxitos dessa presidência uruguaia foi na valorização, na ênfase que se atribuiu à dimensão social do trabalho do Mercosul. Alguns resultados incluem a ideia de realização, pelo menos, uma reunião semestral da presidência do Mercosul, dos movimentos e organizações sociais para discutir a integração, o direito dos movimentos e organizações sociais de acesso a todas as informações sobre as normas e funcionamento do bloco e um cadastro, um registro voluntário para as organizações e movimentos sociais para facilitar o diálogo com a sociedade. Acho que aqui isso reflete a prioridade e o interesse dos países que integram o Mercosul em manter um canal permanente, fluido e de crescente abrangência com diferentes setores da sociedade. Há também o segundo fórum empresarial que está sendo realizado, que é a margem desta cúpula, em Montevidéu, o primeiro foi em Brasília, em dezembro do ano passado. Bom, além de termos ouvido sobre a integração plena da Venezuela, o processo de adesão da Bolívia, interesse de outros, e, enfim, passamos para o almoço e para o encontro depois da reunião entre os Estados-partes com representantes do sistema de integração centro-americana. Houve um entendimento entre os representantes do Mercosul e do SICA que nós designaremos observadores reciprocamente, observador do Mercosul para acompanhar as reuniões do SICA e do SICA para acompanhar as reuniões do Mercosul. será realizada no segundo semestre uma reunião técnica entre os dois grupos regionais, com vistas à organização de uma ministerial, talvez em 2014, já estabelecendo um mapa do caminho, acho que foi essa a expressão utilizada, com vistas a uma aproximação, enfim, um eventual acordo bi-regional América Central-Mercosul. Agora pela tarde tivemos uma cerimônia histórica, porque Guiana e Suriname se tornaram membros associados do Mercosul. O que isso representa é que agora o Mercosul, membros plenos, Estados-associados, se confundem com o espaço sul-americano, na verdade, se confundem com o espaço da Unasul, a partir de uma perspectiva diferente, que é a do bloco comercial de integração aprofundada, que representa o Mercosul hoje. E se, assim que for adotada a declaração conjunta da reunião dos Estados, parte com os Estados associados, vocês verão que a agenda é muito ampla, porque além de reafirmar os laços de cooperação, hoje facilitados pelos valores comuns da democracia, da promoção dos direitos humanos e também de preocupações e afinidades muito semelhantes no que se refere ao crescimento econômico, da justiça social, estes países, eles atuam também internacionalmente em diferentes frentes a partir de preocupações muito semelhantes. A declaração, ela registra entre alguns desenvolvimentos importantes da situação na Colômbia, das negociações do governo colombiano com as Farc, ela assinala também a realização de inúmeras reuniões ministeriais, por exemplo, na área da educação, onde se discute a mobilidade estudantil de professores e a criação de redes de pesquisa entre os países do Mercosul e associados, reuniões de ministros da justiça, do meio ambiente, preocupações comuns em relação a temas da agenda das Nações Unidas, como o segmento da Rio+, 20, a preparação da conferência Cairo+, 20, em 2014, sobre população e desenvolvimento, aliás, aqui em Montevideo, deverá ocorrer em agosto uma preparatória regional no âmbito também dos países membros, o universo de países latino-americanos e caribenhos e com apoio da CEPAL, que terá um papel importante na perspectiva da organização deste encontro em 2014 para levar adiante a agenda de igualdade de gênero, promoção de saúde sexual reprodutiva, direitos sexuais reprodutivos, etc., que é a da plataforma Cairo+, 20. Esses são os temas principais que eu queria comentar com vocês. Talvez dizer que, em relação às negociações externas do Mercosul, nós assinalamos, eu próprio, na minha intervenção, o fato de que, antes do fim desta década, nós teremos, em função dos acordos já realizados e, possivelmente, também, de esforços que desenvolveremos com Guiana e Suriname, um espaço de livre comércio aqui na América do Sul. Isso já está negociado, é uma questão de implementar. O cronograma, eventualmente, poderia ser até acelerado, mas isso aí ainda será objeto de deliberação. E vemos que os países que integram o Mercosul estão também comprometidos com o cronograma acertado no início do ano para a troca de ofertas melhoradas com a União Europeia. Existe um grande interesse também na aproximação com outras regiões do mundo, a África, a Ásia e uma decisão também de se desenvolver uma estratégia de promoção comercial conjunta do Mercosul em diferentes mercados. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo, de Montevidéu, o discurso da presidenta Dilma Rousseff na cúpula do Mercosul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho